Eu faço parte da sociedade formal Que defende a beleza do meu bem-estar Eu sei que aqui na praia tudo acontece O mar é azul e nunca escurece Pra ver a lua no ar cheia Sempre a brilhar Eu tô sentado aqui na areia Tirando o som pela noite inteira Com meus amigos sempre a cantar A harmonia, o céu, a água e o ar E o vento que bate nesses goteiros Durante o verão, durante o ano inteiro Me faz pensar que eu vivo pra sonhar Eu e você, o céu, a água e o ar Eu faço parte da sociedade O mar que defende a beleza do meu bem-estar Mas se um dia você achar que o mar não é bonito assim Eu tô aqui pra lhe falar Que a natureza tem aqui dentro de mim Então vamos juntos ajudar Para o futuro poder encontrar A paz e a luz e o equilíbrio E que a natureza seja o nosso abrigo Eu faço parte da sociedade Da sociedade do mar Que defende a beleza do meu bem-estar E que a natureza seja o nosso abrigo Mas se um dia eu tô com 3 A natureza seja o nosso abrigo Obrigado.